Que que essa mina tá fazendo aqui no Mandela Pelo que eu saiba o pai dela não liberou Encosta aqui no baile não é bem a cara dela Toda batizona mesmo assim ela culo Que que essa mina tá fazendo aqui no Mandela Pelo que eu saiba o pai dela não liberou Encosta aqui no baile não é bem a cara dela Toda batizona, mesmo assim ela culo Deu a fuga na mãe dela pra ir pra favela Pra ir pra favela Deu a fuga no pai dela Pra ir pra favela Pra ir pra favela Deu a fuga no pai dela Pra ir pra favela Pra ir pra favela Fica a vontade no baile, nós te tratamos igual donzel Fica a vontade no baile, nós te tratamos igual donzel Fica a vontade no baile, nós te tratamos igual donzel Ah, 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 ah Esse tá lançando imagem do Flamigróide Só lançamento bolado O mais bravo do YouTube VT logo O que é que essa mina tá fazendo aqui no Mandela Pelo que eu saiba o pai dela não liberou Encosta aqui no baile não é bem a cara dela Toda batizona, mesmo assim ela culo Deu a fuga na mãe dela Pra ir pra favela Pra ir pra favela Deu a fuga no pai dela Pra ir pra favela Pra ir pra favela Deu a fuga no pai dela Pra ir pra favela Pra ir pra favela Fica à vontade no baile, nós te tratamos igual donzel Fica à vontade no baile, nós te tratamos igual donzel